Salve, salve galera! Johnny MZS na área mais uma vez e hoje eu vou trazer um vídeo aqui para mostrar como resgatar jogos, comprar jogos e resgatar tudo pelo celular sem precisar de um PC para jogar no seu celular e na TV Samsung, por exemplo, em Cloud Gaming com o Boosteroid, com o GeForce Now. Porque muitas pessoas me fazem essa pergunta, ainda tem dúvidas, está chegando agora no mundo de Cloud Gaming, de jogos em nuvem e não sabe como fazer para resgatar esses jogos e poder jogar na nuvem, poder comprar mesmo, pagar pelos jogos e jogar na nuvem sem precisar ter um PC. Muitas pessoas não têm o PC disponível para poder fazer todo esse processo de compra e dá para fazer pelo celular. Vou mostrar aqui como fazer nas lojas Steam, Epic Games, EA e Rockstar Games. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. E vamos lá, então eu vou usar como exemplo aqui o GTA V, que está na GreenWin Gaming aqui com desconto muito bom, que está custando R$35,00 e você pode jogar, por exemplo, no Boosteroid, né? Boosteroid Cloud Gaming, você vai poder jogar na TV Samsung, no teu celular, no iOS e Android, né? Estou mostrando aqui através de um iPhone, mas no Android você vai fazer a mesma coisa, até porque as lojas estão abertas pelo navegador, você pode abrir em qualquer lugar no navegador, né? Então, começando aqui com a GreenWin Gaming, você vai basicamente, né, comprar o jogo, você vai olhar aqui qual a loja que vai estar disponível, né? Nesse caso aqui da GreenWin Gaming, você está comprando um jogo que vai estar disponível na Rockstar Games, Então, você precisa ativar ele na Rockstar Games. E aqui é um processo de compra por lojas que muitas vezes estão mais baratas, né? Então, você tem que fazer esse processo, comprar nessas lojas GreenWin Gaming, por exemplo, Nuvem, e aí ir na outra loja, que é a loja oficial de PC, né? Rockstar Games, Steam, para poder resgatar esses jogos. Esses jogos ficam oficialmente para sempre na sua conta, e você só precisa vincular realmente na sua conta oficial. Então, eu não vou fazer o processo de compra, porque eu já tenho o GTA V, né? Não tem por que eu comprar novamente, mas aqui basicamente você vai clicar em comprar, fazer todo o processo de pagamento, né? Colocar a sua conta da GreenWin Gaming ou criar uma conta nova. E após o processo de pagamento, aí pode demorar um tempinho, né? Sei lá, umas duas horas, né? 24 horas, dependendo do processo de pagamento. E aí eles vão liberar uma chave, onde você vai copiar essa chave para poder colar lá na loja da Rockstar Games. Então, mostrando aqui, né? Na loja da Rockstar Games, eu vou deixar o link aí da GreenWin Gaming, né? Da loja da Nuvem, onde você tem descontos aí, né? Os preços mais baratos para comprar, e aí você consegue economizar. Então, vou deixar o link também da Rockstar Games aqui, né? E aí você vai acessar a sua conta, no meu caso aqui com o Xbox, porque eu já fiz o login com o Xbox, né? Minha conta está toda vinculada no Xbox, mas você poderia só colocar o seu e-mail e senha. Ou se você nunca jogou jogos da Rockstar, né? Não lembra da sua conta, não tem uma conta. O ideal é que você lembre da sua conta. Se você tem uma conta Rockstar, lembra para usar a mesma, né? Porque os seus jogos vão estar sempre vinculados na sua conta. Se você não tem, nunca usou, cria uma conta nova. E aí você vai entrar direto nessa tela aqui, que eu vou deixar o link, e é onde você ativa os seus jogos. Caso você não chegue até aqui, você vai clicar no seu perfil, né? Depois de fazer o login, vai clicar em Account e vai clicar em Game Activation. Quando você clicar em Game Activation, você vai chegar nessa tela aqui. E aí tem os jogos que estão disponíveis para PC, Red Dead Redemption 2, GTA 5, GTA 4. O que a gente comprou aqui foi o GTA 5. Caso você não queira utilizar as lojas que eu mencionei anteriormente, Grim & Game, Nuvem, né? Você pode comprar direto por aqui, pelo site da Rockstar. E aí você pode clicar em Comprar. Caso você tenha comprado por lá, pela Grim & Game, pela Rockstar, você clica aqui em Usar Código Rockstar. E aí, aqui, você digita exatamente o código, né? Ou cola o código que você recebeu da Grim & Game, lá onde você comprou o jogo inicialmente. Então, esse é o processo para ativar os seus jogos direto pelo celular na Rockstar. Vou mostrar rapidamente aqui, então. Tem a loja da Nuvem também, que eu falei, né? Onde você também consegue jogos com descontos da Steam, da Epic Games, né? De várias lojas na Steam. Você vai utilizar essa página aqui, que eu também vou deixar o link aí na descrição. E aí, mesmo processo. Faz login com a sua conta. Se você não lembra, recupera a sua senha. Caso você nunca tenha usado a Steam, cria uma conta nova. E aí, aqui, nesse campo, você vai colar o código que você recebeu da Grim & Game, da Nuvem, para ativar o seu jogo. Lembrando que é importante você sempre anotar, salvar a tua senha em um lugar seguro, né? Para você utilizar. Porque quando você for abrir o BoosterOide lá na TV Samsung, você vai ter que utilizar a mesma conta que você ativou o seu jogo, né? Então, comprou um jogo da Steam, você tem que utilizar a mesma conta para ele aparecer lá como válido para você poder utilizar, né? Já falamos da Rockstar. Tem a página da EA também, onde você vai ativar os seus jogos também, a mesma coisa. Então, você vai clicar aqui no seu perfil, vai conectar a sua conta ou criar uma nova, caso você nunca tenha jogado nenhum jogo da EA, né? Ou nunca tenha criado uma conta. E aí, após logar, no meu caso, já estava com os dados salvos aqui, logou rapidamente. Você vai clicar em Configurações da Conta. Aqui na aba de Código do Resgate do Produto, nessa aba aqui, você vai ter um campo aqui, Código do Produto. E aí, você cola também o código que você recebeu lá da Greeningame ou da Nuvem para ativar o seu jogo na EA. Então, a mesma coisa que eu falei anteriormente, se você for jogar no GeForce Now ou no BoosterOide, né? Utilize lá a mesma conta na hora de fazer o login, o mesmo e-mail e senha para aparecer os seus jogos que você já comprou. Caso você não queira utilizar essas lojas que eu falei do Uven, do Union Games, você também consegue comprar jogos direto pelo site da EA aqui. Agora, sobre o site da Epic Games. Então, eu vou deixar o link aí também do site da Epic Games, onde você também pode comprar jogos, muitas vezes com descontos, né? E aí, caso você compre algum jogo, né? Você vem aqui, por exemplo, God of War, você vai comprar direto pela Epic Games, né? Você pode fazer isso pelo celular. Você clica aqui em comprar e na hora da compra, né? Vai aparecer o valor aqui, né? A forma de pagamento. Você pode pagar, por exemplo, até via Pix. E se você puder adicionar uma tag de criador aqui, você adiciona Johnny. Vai estar apoiando muito esse canal aqui, tá? Johnny. E aí, ele já reconheceu a minha tag. É apenas J-O-N-Y Johnny. Vai estar apoiando muito esse canal. Após fazer essa compra, né? Se você comprou aqui direto pela Epic Games, né? Ele já vai estar vinculado à sua conta. E aí, é só lá dentro do Boosteroid, né? Ou do GeForce Now. Na hora que abrir o jogo, você colocar os mesmos dados, e-mail e senha que você utilizou para resgatar, para comprar o jogo aqui na Epic Games. E caso você queira resgatar um código, né? Que você comprou lá na Greenman Games, na Nuvem. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, né? Vai ter que estar logado na sua conta. Vai clicar no seu perfil e clicar em resgatar o código. Aí ele vai direcionar para essa página aqui. E aqui você digita o seu código do produto, aonde você vai ativar o seu jogo na sua conta. Após isso, é a mesma coisa. Lá na TV Samsung e aqui no celular Android, você pode fazer login nas lojas, né? Com a mesma conta, o mesmo e-mail e senha que você utilizou para resgatar aqui o código para comprar o jogo. E agora mostrando aqui na TV Samsung, então, né? Vamos abrir aqui o aplicativo do Boosteroid, né? E acabou aparecendo essa mensagem que eu já estava jogando alguma coisa aqui antes. Então vamos pegar um jogo aqui. Faz tempo que eu não jogo Epic Games. talvez ele vai pedir o login, né? Eu quero que peça o login para a gente ver. Então GTA V, por exemplo, né? Vamos dizer que eu comprei ele lá na Epic Games e aí eu estou abrindo ele pela Epic... Ah, uma coisa importante aqui no Boosteroid, tá? Agora eu acabei abrindo já. Mas dentro do Boosteroid, por exemplo, tem o nome ali da loja, né? Epic Games. Tem o nome do jogo do lado, o nome da loja. Então você vai abrir o jogo de acordo com a loja que você comprou. E lembrando que tem que estar disponível no serviço. Então antes de comprar, é importante você consultar se o serviço está disponível, né? Se o jogo está disponível no serviço. Bom, e como eu falei, né? Apareceu aqui, então, no caso, eu abri o GTA pela Epic Games, né? E naquele exemplo inicial eu tinha falado sobre a Rockstar. Então se você comprou o jogo na promoção pela Rockstar, você abre a versão da Rockstar, né? Nesse caso aqui é a versão da Epic Games. Apareceu aqui a notificação e aí apareceu exatamente como um PC, né, cara? Apareceu aqui a informação da loja Epic Games, né? Que foi onde eu abri o jogo aqui no Boosteroid. Para colocar o meu e-mail, caso você tenha se cadastrado com o seu e-mail lá na Epic Games, você faz login com o seu e-mail. Caso você tenha se cadastrado com alguma loja já existente, como Xbox, Playstation, no meu caso, eu me cadastro sempre com Xbox, porque eu já tenho a conta Xbox há muito tempo, então eu faço login com o Xbox. Aí, esse é o meu caso, né? Tem Facebook, Google, tem várias outras formas. Se não, geralmente a maioria das pessoas coloca só o e-mail, né? Se cadastra lá só com o e-mail e aí faz login com o seu e-mail. Como eu falei mais uma vez, você tem que estar logado com a mesma conta que você comprou o jogo ou resgatou o código de ativação. Então, eu espero que eu tenha sido claro aí para o pessoal que é novo, né? Nesse mercado de Cloud Gaming, que ainda não sabia como funcionava. Espero ter ajudado. Se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando uma novidade sobre Cloud Gaming. Tamo junto, valeu e até a próxima! Tchau, tchau!